E aí seus loucos, voltando aqui, tá aqui a motoca, ah, motão hein, chique, acabei de comer um pastelzinho, agora são, deixa eu mostrar pra vocês, é, 3 horas, cê é louco hein, aí ó, pra quem não sabe eu troquei o pneu, comprei um pneu novo, ó que chave, tem a minha pastilha, essa aqui de freio, troquei, a pastilha, né, que fala, tem que trocar isso aqui também, mas não tem dinheiro, aí ó, isso aqui tá feio demais, mas é isso aí ó, aí o cara pintou pra mim aqui ó, de preto, sem apetir, mas ficou bonito, não ficou feio não, Daí agora é só eu ter força e vontade e deixar essa, deixar aqui brilhando ó, só que assim, aqui era preto, eu que lixei, só que aí, eu não menti não, não sei como que faz pra não enferrujar, não sei se tem passar verniz, o que tem que fazer, aí tá assim ó, aqui também ó, aqui era todo vermelho, eu lixei, falta lixar essa parte aqui ó, mas do outro lado aqui ó, quer ver? Eu já dei uma licadinha boa, olha ali ó, tá ligado? Aqui também foi trocada as pastilhas de freio, é isso aí, agora é só, é só ver, vai fazer pom, pom, chama, bora que bora, ver se eu gravo mais alguma coisa aí, parece que tá pro tal do Daniel e o Marcinho passar, então bora esperar os guris, fechou, é nóis aí, falou aí, já volto, ao! Aê gurisadinha, tal do Marcinho passou, o Daniel não passou, eu digo ou eu não digo, ele parou lá pra lá, antes do poleno aparece, olha tá vindo um fuscão aqui ó, mas não deve ser dos nossos não, Então, não adianta gravar Aê gurisadinha, passou, infelizmente o tal do Daniel parou ali pra fazer não sei o que, daí ficou ruim o videozinho, não deu pra vir os dois juntos, mas faz parte, parece que tá vindo mais um junto, aqui eu vou ver, não, tá vindo um de piedade, peraí, Eu vou ver aqui se é realmente, ó Pô, boizinho, encontrei uma 113 bonita, hein, aqui na estrada de piedade tênis, indivíduo, hein, ela tá na carroceria, trocada, bonita, hein, Boizinho é o seu vagabundo, vamos ver, é que foda que mostra o número agora aqui em cima, né, boi é o seu vagabundo, mas é nóis, que, falou que tá vindo um, lá de piedade, vamos, é 113, 73, não sei o que que é, trocada, vamos esperar, vai que é verdade, é isso aí, vamos, ao! E aí, gurisão, depois de 3 horas conseguimos decifrar o áudio, é uma 113, não, 113, não, 113, não, eu vou embora até agora, uma 113, truque, é isso, Eu entendi, bitruque, meu Brasil, olha, deixei, deixei aqui no meio do mato pra nós gravar, gravamos, agora vamos pra casa, chega de gravar, está louco, Agora mereceu descansa, agora só volta aqui gravar esse mês que vem, que nós é desse, tchau, obrigado, com Deus cruzante aí, bora que bora, gurisada, olha, finalmente, Estão lançando a calçada aqui, depois de 3 anos e 5 meses, né, ai, ai, falo mesmo, ao! Aí, gurisadinha, se você pensa que acabou, tava vindo embora, eu vi o caminhãozão do Lucas, que tá lá embaixo, descendo, Ali na BR caminhões, aí na hora, eu fui lá, fiz a amizade com os carros, quer dizer, a amizade já tinha, Peguei contatinho do gordinho pra me avisar quando tiver caminhão aí, é nada, e mais, é, gravei o Lucas saindo, subendo, ó, e descendo aqui, Chama, é nóis aí, bora que bora, falo e fui, agora, peguei com os extra, mas é isso aí, gurisada, Mas é isso aí, bora que bora para os vídeos aí, os extra, e é nóis, até a próxima aí, falo e fui, tudo de bom, ao! Tchau, tchau, tchau! Música Jurisada do céu, dá um liga nesse FH, que top, hein? Se tu a doido, motorista, tem que fazer não, hein? Olha, conjuntão nas alumínio, aí é sonho demais, quem sabe um dia, hein? Mas dá um liga, é onde eu subi pra tirar foto do caminhão? Quero ver eu descer daqui agora, mas tá bom, se eu não cair no chão, é isso aí, dá um liga nesse FHzão, que top, gurisada. Olha isso, onde eu vou descer aqui agora, se eu não me matar, é Deus mesmo, viu? Segurei a louca, hein? Olha que FHzão top, gurisada. Tá o do clone, hein? Olha, plaquinha do lado, é FHzão. FHzão, hum, tem que fazer não, hein? Ó, chama, hein? Rodinha preta na frente, é de jovem, tem que fazer não, ó. Aqui o diretão do bicho, olha. FHzão canta bonito, hein, gurisada, tem que fazer não. Ó, cê tá doido, hein? Olha isso, 440, nas alumínio, olha, topzão, gurisada. Cê tá doido, hein, motorista? Conjunto inteiro, hein? Olha. E os caras tem dinheiro, tem que fazer não. Dá um link pra vocês verem. Motor arrumando a lona, tem que fazer não, faz parte do show. Olha aí, ó. Foguinho ali. Isso aqui não é foguinho, né? Lampo da vermelha, mas é foguinho também, tem que fazer não. Olha aí, ó. Tá o do clone. Ó. Aftalaga. 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 Nossa, mas é difícil de falar, hein? Ó. Top, mas é FHzão top, hein, gurisada. Então liga aí, ó. Tem que fazer não, hein? É os guris da caçamba, chama. Olha aí pra vocês verem. Topzão que é? Não liga, será que tem caminhão caçamba por aqui? Pouquinho, hein? Cê tá doido, hein? Pensa num pó que tá aqui, gurisada. Tem que fazer não, faz parte. Olha aí. Coisa linda, gurisada do céu. Chama então, hein? Então bora. Ai, ai. Bora, Deus do céu. Ui. Foda-se pequeno. Aí, ó. A diga, acho que vai carregar lá. Para o caminhão lá na frente. Vai não. Aí, dá um liga pra vocês verem. O tanto de areia. Pra quem lembra, eu vim aqui com o tal do... O que é o nome dele agora? Rapaz, que eu fui mesmo. Do VM, lá. Quando eu lembrar, bota aí na tela pra vocês verem. Dá um liga, gurisada. Aqui é... O negócio é louco. Cheio, cheio. Só tem uma coisa aqui também. Areia. Tô brincando. Isso é louco, hein? Aqui é... Olha, olha. Olha pra vocês verem que top. Aqui também é só isso. Tem mais nada. Areia. Mas aqui é top demais. Não tem o que fazer, não. Isso é louco. Só esperar pra carregar o caminhão. Aqui tá o homem. Ali... Minha esconha. Aqui meu funcionário. Olha, olha a pessoa. Quem sabe um dia eu não tenho esse poder. Ele tá doido, motorista. Só usou. Agora é cedinho e brisado. Olha que top, gurisada. Eu pisa na areia. Que negócio louco. Olha isso. Olha aí, ó. Agora é nove e cinquenta. Saímos de casa umas sete e pouquinho. Aí, ó. Maquilão não vai vir carregar agora. Vamos pionho. Bora que bora. Tá doido, motorista. Só eucalipto. Não tem o que fazer. Aí tá até... Dá até medo de fundar aqui. Até só o gurisado. Tá louco, hein? Negócio louco esse negócio de areia, né, gurisado? É, gurisado. Eu sou acostumado, ou não sei vocês, a ver aquela areia bem amarelinha, sabe? Tipo a do porto lá de Sarucoí. Mas dá um ligo nessa aqui pra vocês verem. Bora. Dá um ligo aí, ó. Ela é bem branquinha, gurisada. Cê é louco. Sério. Olha que bonitinha. Mas bora que bora aí que deu bom já. Você tá doido. Dei a mão agora. Vou pôr na calça mesmo. E é isso aí. Bora que bora. Au. Agora é só pegar a nota e assolerar. Cê tá doido, mano? É isso aí, ó. Tem um Bobzinho ali. Linda, hein? Sonho. Se fosse a frentinha socada, já tava por trás. Frentinha socada. Rodinha... Rodinha da frente preta. Anteninha. Envergada. As duas da frente. Caralho. Essa ali é linda, hein? Mas tá topo também. E aí E aí E aí